Dando um bom dia a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, o deputado Pedro Valdiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, deputado Maurício Escudelarque, senhores deputados, deputadas e a todos que nos acompanham. Ata da 76ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de agosto de 2023. Presidência, deputado Mauro de Nadal, Maurício Escudelarque, Rodrigo Minotto e padre Pedro Valdiceira. Secretaria, padre Pedro Valdiceira, Marcos da Rosa e delegado Egídio. Às 14h do dia 23 do mês de agosto do ano 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado, padre Pedro Valdiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Volney Weber, Sargento Lima, Emerson Stein e Fabiano da Luz e Marquito. Grande expediente, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Massoco e Sargento Lima, PL, Lunelli, Bloco Social Democrático, EBDB e PSDB, repórter Sérgio Guimarães, Bloco União, PSD e PTB, e Neudi Sareta, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Ordem do dia. Após ter discutido pelos senhores deputados Volney Weber, Jair Mioto, Massoco e Mário Mota, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 465-2019. Após ter discutido pelo senhor deputado Ivan Nats, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 212-2020. Após ter discutido pelos senhores deputados Márcio Machado e Massoco, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 287-2020, com a emenda substitutiva global e subemenda supressiva à emenda substitutiva global. Após votação em turno único, foram aprovados os projetos de lei nº 326-2020 e 272-2022. também foram aprovados os pedidos de informação nº 366 a 369-2023, bem como as moções nº 1.374-1.374 e 1.385-2023. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 911 a 923-2023. Ato contínuo, senhor presidente, suspendeu a sessão para a manifestação do prefeito do município de Capom Alto, senhor Tito Pereira Freitas, para divulgar a 11ª Festa da Paçoca, que acontecerá no referido município. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Nats e delegado Egídio. Nada mais havendo a tratar e, antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E, para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor deputado, presidente Maurício Escudelar, que era a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldezeira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, do a ata por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito para falar, deputado Tiago Zilli. Vossa Excelência, tenho tempo regimental. Muito bom dia, senhor presidente, Maurício Escudelar, que é nosso deputado, deputado Rodrigo Minuto, deputado Padre Pedro, as pessoas que nos acompanham. O que me traz aqui, hoje de manhã, na tribuna, é para fazer o registro da chuva de granizo que tivemos ontem à noite na região sul, muito forte, que pegou os municípios de São João do Sul, Santa Rosa, Sombrio, Balneário Gaivota, pegou também o município de Araranguá, não tão intenso, mas pegou também o município de Balneário Arroio do Silva. Conversei com os prefeitos, prefeito Moacir, lá de São João do Sul, prefeito Almides, da Santa Rosa, prefeita Gislaine, lá o prefeito Quequinha, Balneário Gaivota, também com o prefeito César César, o Evandro, lá do Arroio, da preocupação deles, e ontem à noite mesmo, eles já estavam tomando providência. A Defesa Civil, ontem à noite também entramos em contato, agora de manhã, cheguei agora da Defesa Civil, conversei com o Norberto, e ele nos deu a orientação que a Defesa Civil já está fazendo o atendimento, falei com o Rafael, lá da coordenação regional, do Igor, o Diego, da Defesa Civil, lá do Arroio do Silva também, todos envolvidos, para que possa amenizar um pouco, porque o estrago foi muito grande, a chuva de pedra foi bem forte, pedaços grandes, nós temos algumas imagens, queria pedir para mostrar, para a gente ver um pouco do que aconteceu ontem à noite, olha o tamanho das pedras que caíram lá na região, e fez inúmero estrago nas residências. Muitas pedras. Enorme, pedras de gelo, meu Deus. E aí, rapaz, isso aqui é só na área aqui, ó, telha grossa, 6mm, olha aí, ó, acabou com a casa tudo, cara, não ficou uma telha inteira. Olha aí os buraquinhos, olha aí, olha aí, olha o tamanho dos buracos na telha, olha a casa aqui, chovendo que nem na rua, olha aí. Acabou-se. Esses são alguns exemplos da chuva que caiu ontem. Mas já estamos todos em contato, a defesa civil aqui do Estado e a defesa civil de cada município, para que possa amenizar os prejuízos e a dor dessas famílias. E também gostaria de fazer uma menção de aplauso aqui, registrar que foi dado o fim do sequestro que aconteceu ontem na cidade de Criciúma, da menina Laura, o delegado Yuri Micheluzzi, da Delegacia de Investigação Criminal do DIC, o delegado Anselmo Cruz, da Divisão Estadual de Investigação Criminal, a DEIC, o delegado Ulisse Gabriel, diretor-geral da Polícia Civil, os parabéns por ter conseguido um êxito, fazer o resgate, entregar essa criança para a família, que a angústia na região ontem ficou muito grande. Parabéns à Polícia Civil, ao Governo do Estado e a todas as pessoas que oraram e que torceram para que desse tudo certo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Deputado Mário Mota. Deputado Thiago Zilli, apenas uma parte rápida, me aliando a esse cumprimento e enaltecendo as iniciativas do atual governo em implementar um setor digitalizado para investigações da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. Essa solução rápida, em menos de 24 horas, de um sequestro de uma criança, que é um crime de hondo, inadmissível, só foi possível em função de geolocalização, de acompanhamento, inclusive, dos criminosos, por onde iam ao ponto de se poder elaborar uma estratégia, não de prisão ainda, apenas um elemento, mas dos outros quatro que estavam com a jovem Laurinha, que acabou sendo, por uma negociação a partir de um advogado, deixada ao lado da pista da BR-101, em meio à chuva, encapuzada. Imaginem por uma criança de 11 anos. Então, peço licença para me aliar à sua manifestação e parabenizá-lo a todos, da Polícia Civil, Polícia Militar e demais autoridades. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mário Mota. Muito bem lembrado. Fizemos uma visita há alguns dias para o secretário da Segurança Pública, o Paulo César, e ele falou justamente isso, do investimento tecnológico em informação. O delegado Ulisses Gabriel também, a preocupação do governo do Estado. Parabéns ao governo do Estado, que colocou toda a máquina à disposição e pediu, e Santa Catarina deu o exemplo e deu a resposta. Eu acho que é válida a menção. Deputado Antídio. Nobre deputado, parabenizando a sua atitude, bem como também a nossa polícia. E, infelizmente, esses elementos, esses bandidos aí, têm um tratamento muito cortês. O que dependesse de mim, estariam trabalhando numa fazenda, com uma bola de ferro amarrada no pé, e se quisesse comer, teria que produzir o seu próprio alimento. Parabéns pela sua colocação, nobre deputado Tiago Zil. Obrigado. Obrigado, deputado Antídio. Sr. Presidente, era isso que nós tínhamos para hoje. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Tiago Zil. Não havendo outros oradores inscritos, nós passamos ao horário dos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário pertence ao Bloco Social Democrático MDB-PSDB. Bloco União PSD-PTB. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Bloco Podemos-Republicanos Novo. Próximo horário pertence ao PP. Próximo ao PSOL. E o último bloco pertence ao PL. Não havendo oradores inscritos, nós temos dois pedidos de suspensão da sessão para homenagem. Então, nesse momento, eu suspendo a sessão por solicitação do deputado Márcio Machado para manifestação do diretor de Inovação e Tecnologia do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Sr. Celso Pereira Raimund, para divulgar a semana do corretor de Imóveis. Bom, quem estiver acompanhando o doutor Celso, quiser usar o plenário, como nós estamos em suspensão da sessão, podem participar da sessão aqui, os convidados do deputado Márcio Machado. Adiantando a todos, que hoje a sessão é híbrida, então, muitos deputados estão online. Com a palavra, então, o senhor Celso Pereira Raimund, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor deputado, senhores membros da mesa, deputado Márcio Machado, responsável por essa moção, meus queridos amigos do Conselho, Henrique Carara, Sandra da Simensky, Sérgio Plata, na Rádio Sim de Imóveis, o Velho Simão e demais amigos. Senhor presidente da mesa, eu tenho muita felicidade em poder externar os agradecimentos aos corretores de imóveis do Estado de Santa Catarina, em especial, ao trabalho feito pela Simensky, na propositura desta homenagem. E relembrar publicamente aqui, dos 50 anos que os corretores de imóveis do Estado de Santa Catarina e das instituições classistas, a Simensky, Sindimóveis, Secov, Cresce, irmanados sempre no propósito de bem dotar da sociedade e de profissionais que possam honrar a confiabilidade daqueles trabalhos que lhes são entregues. Quero relembrar, senhor deputado, que nesta casa, o Crescite Santa Catarina foi muito importante em uma ocasião, quando se discutia a criação da taxa do Fundo de Reparelhamento do Judiciário de Santa Catarina. Na ocasião, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Aides Ferreira de Mello, então, pediu aos corretores de imóveis daquela ocasião que ajudasse na possibilidade de a categoria dos corretores de imóveis estarem irmanados no propósito de aprovar aquela legislação que dotaria de recursos para a Justiça de Santa Catarina. Nós fizemos péripos em toda Santa Catarina, com diversos líderes, e em especial destaco aqui uma pessoa que me acompanhou muitos anos naquelas andanças no estádio, o Silvério, e que nós, através disso, fizemos uma junção com o Judiciário de Catarinense, com a Assembleia, etc. Também, senhor deputado, senhor membros e homenageados, quando fui dirigir o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis em Brasília, após ser presidente da instituição aqui em Santa Catarina, eu tive a felicidade, junto com a bancada catarinense, em muitas ocasiões, ir a diversos órgãos públicos federais discutir as necessidades do corretor de imóveis do Estado de Santa Catarina. E, através dessa bancada de deputados e senadores, nós nos aproximamos muito de Edinho Bejo Oliveira, muito de Luiz Henrique da Silveira, muito de Paulo Afonso, muito de Eduardo Pinho Moreira, muito de Leonel Pavão, múltiplos partidos, e sempre reconheceram o trabalho do corretor de imóveis como um trabalho extremamente necessário para a atividade catarinense. Como o senhor bem sabe, Santa Catarina é um Estado atípico em peculiaridades, que honra o catarinense que aqui nasce, que vive, de mostrar que é um Estado organizado, um Estado cheio de regionalidades econômicas, políticas e etnias. E faço lembrar aqui a etnia do Norte, Jaraguá do Sul, deputado Antônio Lundelli, a etnia do Sul, a etnia do Chapecó, a etnia do Planalto Serrano, da terra do deputado proponente disso, em que nós construímos também lá, com o Cresce, amizades fortes, com o prefeito, com o deputado. O Conselho Federal e o Cresce, senhor presidente, senhor membro, é uma autarquia federal semelhante à autarquia do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Engenharia, etc. E nós temos por obrigação profissional, como dirigente dessas instituições e das demais que compõem todo o mercado, porque o mercado é um todo, é um ecossistema, em que se um corretor de pinhalzinho pratica um ato ilegal, ele pode ser punido e vai para a sociedade catarinense, através da divulgação, ainda mais agora com as mídias digitais, mostrando o lado ruim. Porém, o trabalho árduo que se faz diariamente no CineMove, na Cimesc, no Cresce, presidido pelo senhor Fernando Vires, meu caro amigo, em que eu mando um abraço, faz um trabalho muito mercúrio e as páginas da imprensa catarinense não publicam, porque é uma coisa rotineira. Então, o bem maior que essas casas constroem é a busca da melhoria da qualidade do profissional que vai servir aos interesses de quem precisa do seu trabalho. Com essas observações, senhor presidente, tenho a dizer que esse ano, que comemora os 50 anos da atividade imobiliária em Santa Catarina, eu fui presidente durante 12 anos, conheço todos os municípios do estado de Santa Catarina, fiz um trabalho de arregimentação e de conciliação a estes profissionais que muito dignificam a atividade imobiliária. Bem como tivemos lutas fortíssimas com as pessoas que não são registradas no Conselho, no CineMove, na Cimesc, para conscientizá-los da necessidade de fazer parte da legalidade absoluta. Deputado Antídio, eu não acredito que alguém vá num cardiologista e não seja formado numa faculdade. Eu não acredito que alguém entregue uma procuração a um advogado e não seja formado numa faculdade de direito. Nem tampouco acredito que o mandato popular do senhor deputado não é referendado mais que uma faculdade, é pelo povo que otorgou o direito de vocês estarem aqui. A mesma coisa é o corretor de imóveis. Ele tem uma legislação própria, ele tem subordinação hierárquica e tem a sua obrigação para passos para cumprir. E os que não são podem ser autuados por exercício ilegal da própria suposição, artigo 147 da Lei das Contravenções Penais, semelhante a um médico, um advogado, um dentista que ali está clandestinamento. E é com esse objetivo, é com essa finalidade que se constrói o dia a dia dessas instituições que aqui estão presentes. Quero, como tem apenas dez minutos, terminar antes dos dez minutos, por uma coisa de, por simplesmente respeitar a ordem hierárquica e o que é otorgado a quem faz parte da tribuna, dizer finalmente ao senhor, sempre que houver uma demanda nesta casa, relacionada com corretor de imóveis, relacionada com pessoa jurídica, antes de externar publicamente seus pensamentos, quaisquer que sejam bons ou ruins, chame as casas para conversarem. Nós colocamos à disposição o advogado, as lideranças, Sérgio Narraes, o presidente Fernando, a Sandra, à disposição gratuitamente para informar aquilo que vocês precisam, que a legalidade é verdade. Se nós tivermos emanado esse pensamento, quem vai ganhar é a sociedade e vai receber informações e formas legais de se construir uma parceria que seja benéfica, em primeiro lugar, para o cidadão que mora lá em Chaxim, como o cidadão que mora na beira-mar norte, em Florianópolis. Finalmente, senhor presidente, gostaria de deixar registrado que esses 50 anos foram construídos por essa gente e pelos que nos antecederam. E essa homenagem eu queria que também fosse no museu e na história, desde o primeiro presidente do Conselho, desde o primeiro presidente do sindicato, desde a CIMESC ao Conselho Federal e dizer que muito me honra representá-lo. É uma responsabilidade maior, porque hoje, com 73 anos de idade, eu estou aqui muito feliz, embora recuperando uma doença que eu estou terminando de curá-la, é o primeiro momento público, depois de seis meses, que eu estou aqui com imenso prazer. Agradeço muito à Sandra por ter organizado essa sessão, agradeço muito ao Sérgio Prato Narraes, que veio aqui, agradeço muitíssimo ao Carraro e ao Henrique, que representa o presidente do Conselho, agradeço ao Fernando por ter designado essa visita e ao Silveira, meu companheiro, desde 1982. Em especial, agradeço ao deputado Marcos por essa sensibilidade, junto com a nossa amiga de Lages, de ter efetuado essa homenagem. deputado, eu me coloco à disposição, sempre que precisarem, para ajudar, porque no caso de 73 anos de idade, eu gosto de neto e de ajudar. Esta é a minha mensagem. Obrigado, acho que não passei de 10 minutos. Obrigado, seu Celso. senhor. Pode aguardar na tribuna e eu concedo a palavra ao deputado Marcos Machado. Pode aguardar aí no microfone. Obrigado, presidente. Cumprimento, vossa excelência, deputado Maurício Cudilarque, presidindo a sessão de hoje. Cumprimento o presidente do Conselho, Celso. Diretor. Diretor, mas foi presidente, foi um monte de coisa e é um decano, uma pessoa de grande valor. A gente percebe pela sua postura, pelo seu conhecimento arreigado, pela maestria que tem na sua voz. Quero agradecer de coração a Marisa, minha amiga lá de Lages, que me fez esse convite para que eu pudesse honrar os corretores e quem trabalha com os imóveis, as imobiliárias. É a ponte segura. É a ponte clara e serena para você poder realizar de uma parte um sonho, de ter a sua casa própria, de ter o seu terreno, de ter uma moradia, um lar, para poder chegar naquele momento e toda a questão burocrática, o papel, a burocracia, que muitas vezes o leigo não tem nenhum tipo de conhecimento e é iludido por pessoas que cada vez mais querem enganar e mentir para o cidadão. Se você coloca, por exemplo, um imóvel para venda na internet, que hoje está muito fácil, vem um monte de picareta para te dar golpe e você cai no golpe. Por quê? Porque você não teve uma rocha firme que é um corretor, que é uma imobiliária. Porque qualquer coisa que aconteça vai para o conselho. E o conselho de ética é muito rígido. E, sendo julgado, ele perde os direitos políticos. Ele não pode concorrer a nenhum cargo político. Então, Marisa, parabéns. Ela realmente nos engrandece. Ela é uma guerreira, uma leoa lá em Lages e eu fico muito feliz de estar aqui. Parabéns. 12 anos. 12 anos é um trabalho bonito e 12 apóstolos. É um número muito bonito também. Que significa lá o nosso grande criador, Jesus Cristo, que está ali olhando para nós. Parabéns, vida longa. Que Deus abençoe sempre. E nessa nova roupagem da Fênix. Obrigado, deputado. Palavra, deputado Mário Mota. Sr. Presidente, senhoras e senhores, queridas corretoras e corretores, eu peço licença para me aliar às homenagens prestadas a partir desta solicitação e indicação do nosso querido deputado Serrano, Márcio Machado. Eu venho acompanhando a luta de vocês, não só agora, quando na Assembleia Legislativa, muito bem informado e orientado pela Sandra Pires e pelos demais colegas com quem temos trocado ideias em prol, como bem disse o deputado Márcio Machado, do reconhecimento de uma profissão que é inteiramente legalizada e reconhecida e por esse regulamento merece o respeito, não só profissional, mas pessoal na individualidade da competência de cada um dos corretores. Nós precisamos desenvolver a cultura do respeito profissional, não só pela existência dos conselhos, mas principalmente pela competência com que cada corretor trabalha e se apresenta aos seus clientes, não só aquele que vende, mas especialmente ao que adquire o imóvel. E eu me sinto profundamente honrado e feliz em poder acompanhar esta homenagem aos 50 anos do Cresci. Parabenizo mais uma vez a todos os senhores, as senhoras corretores e corretoras. Fico muito feliz de sabê-los representados em lajes também e muito bem representados e gostaria de agradecer essa oportunidade ao deputado Márcio Machado por esse tempo precioso para uma manifestação que é singela, mas que é feita de todo o coração. Parabéns a vocês mais uma vez. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Antílio Lunelli. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar ao nobre amigo, diretor de Inovação e Tecnologia, o senhor Celso Pereira Raimundo, e cumprimentar também aqui o nosso querido amigo e deputado proponente, atuante deputado Márcio Machado. Parabenizá-lo pelo seu grande trabalho e da forma profissional como é conduzido hoje o setor. Uma vez que nós, no passado, vivemos tantos e tantos elementos, sujeitos, picaretas, onde que o imóvel, às vezes, era vendido três, quatro vezes, dando golpe nos nossos munícipes, nos nossos cidadãos. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela instituição e, para complementar aqui também, lembrar que dia 27 de agosto é o dia do corretor. Esta lei foi aprovada em 1962, essa lei foi criada. Então, parabéns a todos os profissionais do setor, da área, o nosso município, município pujante, onde tem um investimento muito forte, muito grande dentro desse setor. Receba aqui o nosso fraternal abraço e contem sempre conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda de forma online, deputado Emerson está em pé da palavra. Tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que estão nos assistindo, teve um alto também. Quero cumprimentar e parabenizar aí o nosso presidente do Cresci, eu que sou corretor de imóveis e também tenho um irmão que é corretor de imóveis aqui na cidade de Porto Belo, Balneário PNQ, e dizer que ontem eu tive a notícia, a felicidade de que nós, só na nossa região, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, temos mais de 4 mil corretores de imóveis cadastrados no Cresci. Então, parabéns pelos 50 anos, parabéns a todos os corretores de imóveis e parabéns aí ao nosso deputado Márcio Machados, que foi proponente dessa moção e também pelos 50 anos dos nossos corretores. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Emerson. Se o senhor quiser complementar, tem a palavra. Exato. Mais quanto? Um minuto? Não, pode ser mais, pode ser três minutos, ou quanto o senhor precisar. Eu fui treinado por um professor chamado Ricardo Polito, de São Paulo. Eu morei em São Paulo. É que toda manifestação pública tem que haver alguns princípios na oratória e uma delas é cumprir o horário de chegada, o horário que lhe é otorgado, e discutir e apresentar com muita imparcialidade e respeito às ideias dos contrários. Como disse o deputado Antídio, com essas mídias digitais, Caetão, Marx, a gente tem que ter muita cautela em colocar publicamente aquilo que nos der convicto pela legalidade absoluta, convicto pelo respeito pela diversidade, convicto pelo conhecimento daquilo que se fala e que dizia, fica gravado a dia eterna. Como disse o deputado Antídio, a picaretagem, realmente deputado. Em 1982, quando eu fui presidente, nós tínhamos apenas 4 mil corretores registrados. Eu sou o Cresci número 1525. Hoje estamos em 50 mil, se não me engano. Veja bem, 50 mil pessoas que estão na atividade. Claro que existe, nesses 50 mil, a grande maioria absoluta que atende o que diz o deputado Marcos. O trabalho da dedicação, da luta, do conhecimento, da otorga de uma procuração para administrar um bem no futuro de locação, que é a renda da família Paveliço para pagar um remédio, é muita responsabilidade. Também tem nos 50 mil pessoas que não fazem o seu trabalho de casa. E nós temos a obrigação de dar o exemplo para que a sociedade, quando vá lá em Jaraguá do Sul, quando vá em Porto Belo, deputado que falou pela internet, quando vá em Lages, procure uma imobiliária ou um corretor absolutamente legalizado junto ao Cresci, credenciado, registrado nas instituições, SECOV, as empresas, assim de modos, associação, porque no mínimo nós não falhemos vista grossa. Os processos nascem, são protocolados legalmente, se dá o amplo direito de defesa a tudo e todos e, ao final, se julga num pleno. Então, nós temos um plenário também no Conselho de Corretores, no Conselho Federal, de 27 pessoas efetivas, 27 suplementos, eleitas democraticamente por toda a sociedade de corretores, em que outorga o direito de banir ou deixar. E nós temos dado o exemplo. Eu tive a infelicidade de caçar três corretores no meu mandato. Me doeu muito aquilo, porque lesaram pessoas imunes e eu não me verguei. Quando eu vi um projeto das pleias aqui, se eu não me engano, senhor presidente da mesa, e vão colocar um policial à disposição de cada deputado para segurança, eu achei extremamente oportuno. Porque eu passei, como presidente do Conselho, ameaças há 30 anos atrás, por praticar esses dados, ele ia receber um tiro. Imaginem vocês que discutem diariamente os interesses da sociedade e muitas vezes vão encontrar interesses de falcatruas, etc. Nós temos que ter uma sociedade organizada que respeite os princípios da família, respeite os princípios políticos, respeite os princípios profissionais, respeite, acima de tudo, o cidadão que está lá na ponta e que é o menos favorecido pela sociedade, porque não tem capacidade financeira para pagar um advogado ou pagar um serviço. E o corretor de imóvel, a pessoa jurídica, ou Cresci, ou Cine de Imóvel, a Assemesc e os Secoves, estão de portas abertas aí para ajudar as suas... Mais um minuto. Uma coisa? Mais um minuto. Quer dizer uma coisa, senhor presidente, vou lançar uma ideia aqui para que os deputados reflitam e que possam estar muito mais limonados conosco. O Conselho Federal dos Corretores de Imóveis do Brasil reuniu 357 deputados para criar a Frente Parlamentar Imobiliária no Brasil. Por que não pensamos na Frente Parlamentar Imobiliária em Santa Catarina, com os deputados daqui, e que conversando com as instituições recebe subsídios para ajudar a sociedade? Muito obrigado. Obrigado, senhor Celso Pereira Reimundo, diretor do Conselho de Inovação e Tecnologia dos Corretores de Imóveis, COFET. E eu que morei muitos anos em Balneário Camboriú, sempre ouvi, corretor de imóveis não vende imóveis, realiza sonho. Então, essa é uma definição muito importante e eu sou testemunha. Eu quero homenagear Júlio César Borges, corretor de imóveis. Eu estava vindo morar de Balneário para cá, já tinha olhado 40 apartamentos de corretor ali. E quando tinha desistido, ele veio e apresentou o apartamento. E a minha esposa e eu realizamos um sonho. Então, ele foi atencioso, do primeiro ao último ato, até entregar escritura, registro de cartório e tudo. Então, se um ou outro pratica alguma coisa, nós temos que enaltecer os milhares de grandes profissionais do sistema de imóveis. Parabéns. Prosseguindo, nós mantemos a interrupção e gostaria de convidar os senhores deputados para acompanhar, neste momento, a suspensão por solicitação do deputado Fernando Kraine para manifestação do presidente da Comissão Organizadora do evento Marítimo Sul-Brasil, Fórum Sul-Brasileiro de Inovação no Mercado Marítimo, Náutico e Naval. Senhor Carlos Brandão, acompanhado conselheiro da Sociedade Amigos da Marinha de Santa Catarina, senhor Ernesto Santiago, para convidar para o evento que acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro. Então, senhor Carlos Brandão, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Em nome do presidente Maurício, eu cumprimento a todos os deputados. Esse já é o terceiro momento que a gente vem à LESC falar um pouquinho sobre o segmento marítimo e apresentar o evento marítimo. A princípio, no nível estadual, agora estamos fazendo o evento sul-brasileiro. E eu gostaria de convidar o senhor Ernesto a falar um pouquinho do segmento que a gente está abordando nesse evento. Lembrando que a sessão está ao vivo para toda Santa Catarina e que, como é uma sessão híbrida, nós temos muitos deputados de forma online. Senhor presidente, cumprimentando, cumprimento aos demais. Obrigado ao Carlos Brandão da BR-COM pela oportunidade de, a sua amar, manifestar apoio a esse importantíssimo evento. A Sociedade Amigos da Marinha, ela congrega oficiais da Marinha na sua jurisdição, além de pessoas condecoradas com a medalha de Amigo da Marinha e outras condecorações da Marinha do Brasil, fazendo uma interface entre a Marinha do Brasil e a sociedade civil. Por isso, o apoio a esse evento, uma vez que ele substancialmente trata de economia azul, um setor em que Santa Catarina se destaca em diversas verticais. Santa Catarina é líder no setor pesqueiro nacional, é líder na produção de embarcações de esporte e recreio, é uma das lideranças no setor portuário nacional, é líder também na produção aquícola, e também tem uma posição bastante fortalecida no turismo náutico e no turismo marítimo, recebendo diversas escalas de cruzeiros a cada temporada, com uma projeção de crescimento substancial para a próxima temporada. Além disso, na economia azul, Santa Catarina passará a receber agora também os royalties do petróleo, além de outras possibilidades, como a exploração da geração de energia eólica no espaço marítimo também. Considerando tudo isso, o apoio a esse evento por parte da sua mar é um movimento natural e, por essa razão, cumprimentamos a BR-COM, o senhor Carlos Brandão, pela iniciativa de realizar em Florianópolis, em Santa Catarina, essa versão abrangendo todos os estados do sul do país. Muito obrigado. Então, só apresentando um pouquinho sobre o evento, se você quiser passar para a gente seguir. A gente vai reunir Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui em Florianópolis, nos dias 29 e 30 de novembro deste ano, na Fiesc. Pode seguir. É importante ressaltar que esse é um evento que teve início na cidade de São Francisco do Sul, onde nós fizemos duas edições, uma no ano passado, outra no início deste ano, e o sucesso foi tão interessante que a gente decidiu ampliar para os três estados do sul. Pode seguir. A gente vai falar um pouquinho, é um evento marítimo, náutico, pesqueiro e naval. Então, vamos falar um pouquinho da questão portuária, retroportuária, pesqueira, náutica, no que diz respeito tanto a turismo quanto embarcações, enfim, e naval, no que diz respeito à construção que a marinha está fazendo aqui em Santa Catarina das Fragadas. Pode seguir. Falando um pouquinho da questão portuária, pode seguir. Náutico, falando do que nos espera, no que diz respeito a cruzeiros, a marina, o parque aqui que está sendo, vai ser construído em Florianópolis, o parque marina. Pode seguir. A questão pesqueira, a nossa região é uma das maiores do país, como o Ernesto acabou de falar, a gente é destaque no segmento. Segue. Naval, focado nas ações da marinha e na construção dessas fragatas, que são quatro, parece que teremos mais duas. Pode seguir. Público-alvo, empreendedores, investidores do segmento, interessados no segmento em geral, autoridades, estudantes de áreas afins e sociedade civil organizada. Pode seguir. Palestras. Podemos, pode passar. Infraestrutura, data center, cases de sucesso. Falar um pouquinho do parque industrial, que nós temos muito forte aqui em Santa Catarina, com o que diz respeito a estaleiros. Pode passar. Questão dos cruzeiros. Pode. destacar, pode passar para a última página, destacar o patrocínio da Cooper Barco, aqui de Florianópolis, da Costa da Lagoa, da Dígito, aqui de Florianópolis, o apoio fundamental da Marinha do Brasil, Prefeitura de Florianópolis, Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, Fiesc, Soamar, Federação Náutica Catarinense e, sem dúvida, a Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina, que nos apoiou desde o primeiro evento e, com certeza, já está nos apoiando nesse evento que vamos realizar aqui em Florianópolis. A princípio é isso. Agradeço o espaço e convido a todos, 29 e 30 de novembro, na Fiesc, com apoio da Comdefesa, que é o Comitê de Defesa da geração, estarem lá para acompanhar o evento. Obrigado. Obrigado, senhor Carlos Brandão. Em nome da Assembleia Legislativa. Opa, deputado Fernando Klein, Vossa Excelência, a palavra é o proponente da suspensão da sessão para esse importante assunto. Qual a palavra? Senhor presidente, rapidamente, apenas parabenizar o Carlos Brandão e o Ernesto pela apresentação. Realmente, mais um ano, estamos aí, Assembleia Legislativa, junto com esse evento, pelo fato de que nós estamos falando de setores importantes da economia de Santa Catarina. O setor, principalmente da agricultura, através da pesca, esse evento fala sobre a pesca, fomenta e divulga a pesca em Santa Catarina. O setor do turismo, um fator aí importantíssimo para o crescimento de Santa Catarina e por Santa Catarina ser uma das potências nacionais. E também, para que as pessoas consigam entender que falamos muito de rodovias, de estradas, mas que, pelo mar, muita coisa se desenvolve aqui em Santa Catarina. Principalmente, as exportações das grandes empresas saem aí pelas nossas portas do nosso estado. Então, esse evento tem tudo a ver com essa área e uma área que é atividade FIM, que o fim disso tudo é o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Então, parabéns ao Carlos Brandão e ao Ernesto por trazer esse tema para a LESC e a gente quer estar sempre à disposição deles para que a gente possa unir forças e fazer o melhor pelo nosso estado. Ok, muito obrigado. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Nós reabrimos a sessão e passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Votação da redação final, projeto de lei 351-2022, autor deputado Mauro de Nadal, acrescenta artigo 28A na lei 17292-2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiências para as pessoas com deficiência para dispor sobre o prazo de validade do laudo de teste ou transtorno do espectro autista. O TEC. Em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto 279, comissão de constituição e justiça, altera o anexo único da lei 18278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da fraternidade cristã de doentes e deficientes de Chapecó, para fraternidade cristã de pessoas com deficiência de Chapecó. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto da lei 280-2023, autor e comissão de constituição e justiça, altera o anexo único da lei 18278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina, para alterar a denominação do Centro de Apoio à Pessoa Idosa, Ceap São Miguel, para Centro de São Miguel do Oeste. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 370, deputado doutor Vicente Caropressa, solicitando ao secretário do Estado de Estado da Educação, informações a ser da obra do ginásio poliesportivo da Escola de Educação Básica Alvino Tribé, localizado no município de Jaraguá do Sul. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 371, doutor Vicente Caropressa, solicitando ao secretário do Estado da Educação, informações acerca da reforma na Escola de Educação Básica Felipe Mãe, localizado no município de Massarando. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 372, deputado Luciano Carminati, solicitando ao secretário do Estado da Educação, informações acerca do programa Bolsa Estudando. Em discussão, em votação, aprovado. Essa presidência comunica que encaminhará os ensinatórios, conforme determina o Regimento está interno, as seguintes indicações. Indicação de 924 a 929. Queremos fazer o registro da presença dos alunos e professores da Escola Municipal Erwin em Prado de Timbó, tendo aí como responsável Elisandra Marice Bíber. E que sejam bem-vindos nesta Casa para tomar conhecimento do funcionamento. Pegaram a sessão no encerramento e é uma sessão que hoje é, na quinta-feira, híbrida, onde alguns deputados estão presentes e outros estão online. Sejam bem-vindos e acolhidos na nossa Assembleia Legislativa. Passamos as explicações pessoais. Não há oradores inscritos. Não havendo mais oradores, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Com o apoio do deputado Antídio Lunelli e Neudir Sareta, declaramos a sessão por encerrada. E aí E aí E aí